Eduque pelo exemplo. Esse artigo, inclusive, foi publicado na última sexta-feira, na edição do Jornal da Manhã. Isso, exatamente. O Faria, então, quer dizer, o exemplo é tudo. Tinha um médico alemão, ele era médico, filósofo, que é o Albert Schweitzer, e ele dizia o seguinte, que a única forma de você influenciar uma pessoa é justamente pelo exemplo. Não existe outra forma de você influenciar as pessoas, a não ser pelo exemplo. Então, quer dizer, a criança, viu, Faria, como nós estamos falando, na primeira infância, até os seis anos de idade, é a fase da absorção que essa criança está. E nessa fase de absorção, a criança está absorvendo tudo aquilo que ela vê, tudo que ela vê, está aprendendo. É a fase que a criança aprende através da absorção. Quando ela chega dos sete aos quatorze anos, é o que a gente chama de fase da avaliação. Quer dizer, a criança vai fazer avaliação e aprender com aquilo que ela vê. Deu para entender? Então, é isso aí que entra o perigo, por exemplo, dos pais falarem uma coisa e fazerem outra. Está certo? Ou seja, a criança é muito observadora nessa fase. Muito, muito. E ela vai avaliar, quer dizer, dos sete aos quatorze anos, a criança vai avaliar, ela vai ver realmente a coerência que seus pais têm. Então, o ser humano começa, ele absorve na infância e avalia na adolescência. Então, quer dizer, depois dos quatorze anos, até os vinte anos, é a fase que a gente chama de fase de socialização. E aí, essa fase aí, ele já começa a querer ficar com os amigos, os pais já não são tão interessantes. Então, quer dizer, aí nessa fase, já é meio difícil de mexer nas coisas. Está certo, Fari? Porque a criança, a fase mais importante dela é do zero ao seis, na questão do exemplo. Porque aí vai colocar em prática, tanto na infância quanto na adolescência, justamente o que aprendeu lá no início. Exatamente. Então, quer dizer, se os pais, eles têm que aproveitar a infância das crianças, pelo menos até os seis anos. E hoje em dia, justamente, o que não acontece, não é, Fernando? Exatamente. Alegam a questão de trabalho, outros problemas, para ficar distante da criança, e aí não acompanha essa fase primordial, que é justamente a fase de crescimento da criança. Exatamente. Mas é bom a gente dizer o seguinte, que mesmo que os pais que trabalham, que é uma necessidade hoje, viu, Fari? A hora que as crianças voltam da creche ou da escola, quer dizer, é um período importante, esse período, por exemplo, das seis horas até as dez horas da noite, as crianças vão observar os pais, o jeito que os pais agem um com o outro, está certo? Se o pai mente, se o pai fuma, se o pai fica bebendo lá uma cerveja, fica lá o jeito que a pessoa se veste, às vezes fica só de cueca em casa, você entendeu? Então, quer dizer, os pais, eles têm que observar muito bem aquilo que eles estão passando para os filhos em termos de exemplo, de atitudes e de comportamento. Porque a criança absorve. Por isso que hoje, até você como profissional, você sempre orienta, e a gente vê você trazendo as informações, para que os pais conversem bastante com seus filhos, coisas boas, coisas positivas. Que aquilo realmente vai ser levado para frente. Claro. Então, quer dizer, depois dos sete anos, a criança entra no período da avaliação. Então, ela vai começar a observar, vai avaliar, será que é isso mesmo? Será que o meu pai, ele faz aquilo, tudo aquilo que ele prega é o que ele faz? Será que minha mãe mente? Por que minha mãe fala que não está em casa quando ela está? Por que que... você entendeu? E começa a notar, às vezes, um pai conversando com o outro, com a mãe, as brigas, por que está brigando, Então, tem que tomar muito cuidado, viu, Faria? Olha, nós vamos aprofundar nesse assunto, inclusive daqui a pouquinho, mostrando um vídeo que o Fernando trouxe para nós. Um vídeo muito importante, porque já dá uma ilustrada no que vai ser hoje o programa com relação ao tema que ele trouxe, Eduque pelo Exemplo. Filhos também tem que ter limites, Fernando? Tem que ter limite, viu, Faria? Tem que ter limite. E esse limite, geralmente, é dado pelos pais. É muito importante isso. Principalmente, o pai na sua autoridade. Então, é muito importante o casal lembrar que o pai, o marido, não é que ele é o cabeça, o chefe da família, do jeito que era antigamente, mas os cônjuges têm que entender que o pai, ele já tem essa... A criança, por exemplo, ela tem essa noção de autoridade mediante a autoridade do pai. Então, quer dizer, o pai, ele tem que manter essa autoridade e saber falar não para os filhos, que é a melhor forma de colocar limite. Com certeza. Agora, Fernando, broncas e gritos costumam resolver aí qualquer ação contra o filho? Olha, ou Faria, grito, eu acho que não, porque o grito, ele irrita muito a pessoa, tá certo? Mas uma bronca bem colocada no momento certo é importante, tá? Para quê? Para que os filhos, eles tenham a noção de autoridade e veem que papai e mamãe não são bananas, tá? Então, é importante saber conversar, falar, ó, meu filho, eu não concordo com a sua atitude, tá? E sempre procurar, quando for criticar a criança ou chamar atenção, ir para um lugar reservado, nunca na frente dos outros irmãos ou na frente de pessoas estranhas. Então, é sempre lembrando para a criança, e pensar, ó, meu filho, a mamãe ama você, mas a sua atitude, seu comportamento foi inadequado. E explicar por quê e falar, ó, eu não gosto disso e peço a você que não repita isso. Bom, o Fernando trouxe para nós aqui sete situações, sete exemplos com relação a educar pelo exemplo. São sete que a gente vai estar mencionando aqui. Mas o primeiro exemplo, Fernando, a gente vai fazendo um bate-bola aqui, o primeiro exemplo, até mostrou na imagem também, fumar, a bebida alcoólica, comer alimentos, no caso aqui, inadequados, errados, dormir tarde e também ter uma vida sedentária. Exatamente. Copia tudo isso. Copia tudo, viu, Faria? Tudo. Você pode ver, por exemplo, às vezes a gente vê, por exemplo, os pais obesos, os filhos começam a ficar obesos também. Por quê? Por causa do hábito alimentar. Então, quer dizer, cigarro, o pai depois, na adolescência, o filho começa a fumar cigarro, o pai fala, ó, você não pode fazer isso não, que faz mal. Mas a criança viu isso durante todo o período da infância. Quer dizer, ela absorveu, ela absorveu aquela imagem do pai fumando. Aquela conduta do pai. Entendeu? Aquela imagem do pai bebendo cerveja, aquela imagem do pai fazendo alguma coisa inadequada. Não adianta ele explicar que é ruim porque ele deu o exemplo. Exatamente. Então, depois, chegando a adolescência, os pais ficam lá descabelando. Ah, meu filho mexendo isso, tal, fumando, bebendo com os amigos. Aí o pai vai lá, chama atenção e não dá certo. Porque nessa idade a criança está avaliando aquilo que ela vê e aquilo que ela aprendeu. Então, para ela é positivo, né? Exatamente. O pai fazer, ou a mãe, né? Exatamente. Bom, o segundo exemplo aqui, Fernando, falar mal dos outros. Sim. É criticar, reclamar, colocar defeito em tudo. Então, os pais têm que tomar cuidado com essa mania de fofocar, de ficar fazendo a maledicência, que é ficar falando mal dos outros, falando da vida do outro. Quer dizer, os pais têm que mostrar para os filhos o seguinte, a gente tem que viver a nossa vida e não se preocupar com a vida do outro. Principalmente quando esse outro tem uma atitude ou um comportamento inadequado. Nós não devemos julgar. Então, quer dizer, os pais têm que procurar o quê? Evitar de ficar falando da vida alheia. Porque as crianças aprendem também. Mais um, então, antes do intervalo comercial. Ser agressivo no falar e agir. Exato. Então, vocês viram lá no vídeo, lá, o pai gritando, a mãe xingando o outro motorista. Quer dizer, aí a criança passou a xingar também. Quer dizer, são atitudes que os pais têm que tomar cuidado para que aqueles filhos na idade de 0 a 6 anos, elas não absorvam aquilo. Porque depois que absorvem, gente, é muito difícil tirar. Tá? É muito difícil. Aquele exemplo da pessoa xingando dentro do carro, a gente mais vê isso, né? Então... Ainda mais a mãe que carrega mais a criança dentro do carro, problema de trânsito, ela começa a xingar ali, fica nervosa, a criança está vendo tudo, né? Está vendo tudo. Às vezes a mãe fala um palavrão, depois o filho começa a repetir esse palavrão em casa, a mãe bate na boca dele. Quer dizer, isso tudo é uma incoerência. A criança fala, mas como é que minha mãe xinga e eu não posso xingar? Quer dizer, depois que entra na adolescência, que é a fase de avaliação, eu volto a dizer, aí as coisas vão se complicar. Tá? Porque aí o filho vai... O pai chega para o filho, ó, meu filho, você não pode fazer isso. Aí o filho aponta o dedo no nariz do pai. Aí já começa a que a confusão toda, que pode acabar tendo consequências muito sérias. Eduque pelo exemplo. É o tema de hoje que o Fernando trouxe para nós. Continuando aqui com o Fernando, o nosso psicoterapeuta clínico. Fernando, você trouxe para mim, então, Eduque pelo exemplo. Já dissemos aqui três dos sete exemplos. E tem mais um aqui que eu acho muito interessante, né? Reclamar do trabalho ali perto do filho. E aí? Aí é a velha história, né, Faria? Você fica reclamando demais do trabalho. Ah, meu trabalho é uma luta. Eu estou ralando o meu serviço. Meu serviço, eu ralo todo dia. Então, quer dizer, depois o filho cresce, tá certo? Ele vira lá um adulto. E aí começa, ele vai formar na faculdade e não vai querer trabalhar. Ele vai começar a querer pedir para o pai, ô pai, eu quero fazer um curso de pós-graduação. Terminou a pós-graduação, mestrado. Quer dizer, vai enrolando. Por isso que você vê hoje em dia aqueles filhos que às vezes com 40 até 50 anos vivem na casa do pai. Dependendo ainda dos pais. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, com os exemplos que a gente fica dando. Falando demais contra o trabalho. Meu trabalho é difícil, trabalho é um sofrimento, trabalho é isso, trabalho é ruim. Quer dizer, a criança, ela vai crescendo escutando aquilo. E aquilo lá vai aprofundando na criança, lá no inconsciente dela e depois complica. Com certeza. Agora, Fernando, você falou uma coisa que eu acho importante a gente estar passando aqui. Podem ter dois tipos de caráter diferente dentro da mesma família com os filhos? Filhos diferentes? Boa pergunta, viu, Faria? Porque, na realidade, muitas vezes os pais acham que é só culpa deles. Não. A gente tem que lembrar que dentro de uma mesma família, os pais são bons, os pais dão bons exemplos. Um filho vira um profissional de sucesso e o outro vira bandido. Quer dizer, é culpa dos pais? Não. Porque a gente sabe que quando a criança nasce, ela já nasce com algumas tendências de caráter. Tá certo? E os pais têm que ficar de olho ali na primeira infância. A criança, como é que ela é? Se ela é muito egoísta, se ela é muito violenta. Você entendeu? Se a criança não gosta de estudar, disso, daquilo. Então, os pais têm que observar essas tendências de caráter. Quer dizer, o exemplo dos pais ajuda muito. Quer dizer, os pais dão noções de ética, de moral para a criança. Quer dizer, isso vai ajudando. Os pais levando essa criança para frequentar uma religião, por exemplo, isso é muito bom. Porque, às vezes, os pais descuidam muito da parte da espiritualidade, da parte da religiosidade. Então, é muito importante os pais, desde a primeira infância, levarem os filhos para a sua igreja, para o seu templo, para o seu centro. E observar, como você mesmo diz, principalmente as reações ali entre os dois filhos. Porque é igual o doutor Issam Itiba, que escreveu muitos livros sobre comportamento infantil. Ele falava o seguinte, que os pais que ficam poupando a religião, quer dizer, os pais que não direcionam os filhos para a religião, não pegam na mão dos filhos para levar em uma igreja, em algum lugar religioso, depois vão ter que pegar os filhos pela mão dentro de uma prisão. Olha só a importância disso. A comparação é mais do que oportuna. A importância da religião na vida da criança. Dos pais darem o exemplo de religiosidade, de espiritualidade para os seus filhos. E acabam depois tendo que ter esse ensinamento de religião dentro do complexo prisional. Exato. Que é o que mais acontece. Exato. Exatamente. Bom, dos sete então, já mencionamos aqui quatro. E o quinto agora, acusar as pessoas. Quando o filho vê aí o pai ou a mãe acusando determinada pessoa por algum tipo de assunto. Então, a gente tem que... São comportamentos inadequados dos pais, porque a gente não tem que acusar ninguém. E se tiver alguma coisa contra alguém, o que você tem que procurar? O que? As autoridades competentes. É procurar fazer um boletim de ocorrência, mas ficar acusando não. Porque a criança, ela costuma a pré-julgar as pessoas. Esse pré-julgamento. Acusa, o fulano não presta, porque é filho do fulano. Você entendeu, Fari? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas atitudes inadequadas. Tá ok. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente vai para os dois últimos, né? Exemplos aqui, desse sete que o Fernando trouxe pra nós. Justamente dentro desse tema, eduque pelo exemplo, né? Isso pra quem tem filhos, é fantástico, né? Ficar observando. Claro. Porque começa a despertar aí aquela tensão. Às vezes o pai passa despercebido, a mãe também. Passa. E tem muita situação ali com os filhos, que às vezes tá acontecendo na frente deles, eles não percebem, né, Fernando? Exatamente, é verdade, Fari. Então, os pais têm que observar muito isso e lembrar que a conversa, ela convence. Olha bem. Uma boa conversa ajuda a convencer. Mas a mudança realmente só vem com o exemplo. O exemplo ajuda a pessoa a mudar. Com certeza. Vou fazer o seguinte. Dos sete exemplos, faltam dois. Fernando já vai arrematar pra nós aqui. O sexto exemplo, Fernando, eu acho muito importante, entre todos eles aqui. A questão de mentir. Ah, então. Porque quando o pai mente, aquilo lá cria na criança uma incoerência. Por que meu pai fala uma coisa e fala outra? Fala uma coisa na frente e fala outra nas costas. Então, quer dizer, a criança vai aprendendo que mentir, muitas vezes, é o quê? É uma forma que a pessoa tem de conseguir as coisas, tá? De forma mais rápida, de forma mais fácil. Você entendeu? Então, os pais têm que tomar muito cuidado com essa questão de mentira. Mentir na frente de um filho. Mentir para um filho, né? É, ué. Então, quer dizer, são atitudes inadequadas, comportamentos inadequados que os pais têm que evitar. Fernando, e o último aqui, querer parecer bonzinho. Ah, isso aí é terrível. É aquela situação que os pais não sabem falar não. Não sabem falar não um para o outro e não sabem falar não para os filhos. E isso faz a criança crescer achando que não pode falar não para ninguém. Aí, o que acontece? Chega na adolescência, aí vêm os amigos da onça. Ó, nós estamos aqui com um cigarrinho para você fumar. Você tem que fumar, beber uma cervejinha, usar uma droga, uma maconha. E o jovem, o que acontece? Ele não vai saber falar não para esses amigos da onça. Por quê? Porque ele vai querer se manter inserido aonde? Naquele processo de socialização com os colegas. Ou seja, acaba aproveitando os maus exemplos. Exato. Ele fala, mas meu pai fumava também, não tem uma maconhinha, não tem problema, é quase igual um cigarro. Então, quer dizer, a gente tem que ensinar os filhos a falar não. E falar não para os filhos. Quando for não, é não. Quando for sim, é sim. Isso aí também ajuda a criança a crescer o quê? Com noção de limite. Tá certo. Tá importando, Fernando. Muito obrigado por mais esse tema. Eduque, pelo exemplo, o artigo da psicoterapeuta clínica Eliana Barbosa, que a gente possa ter ajudado um pouquinho o papai e a mamãe com relação à criação dos filhos. Exatamente. Isso aí é uma coisa de utilidade pública. E as pessoas têm que divulgar isso e compartilhar. Tá certo. Fernando, mais uma vez, brigadão. Obrigado. Obrigado.